Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal, meus amigos! Olha, eu vou gravar um vídeo que eu não tive nem tempo de fazer. Você sabe que eu tô viajando o Brasil inteiro. Esse é o meu Mini Cooper Clubman S, cara. Veio do Leilão Pequina Monta. Eu não consegui gravar ele. O que aconteceu? Esse Mini Cooper, ele tá pronto há muito tempo, sabe? Só que eu não gravei nenhum vídeo andando com eles. Ele tá aqui. Eu trouxe na oficina do Boy de novo, porque eu pedi pra fazer uma revisão antes de vender, ou se eu não sei se eu vou vender, eu vou ficar com ele. Mas antes disso, eu vou fazer um vídeo dando uma volta com ele e depois, cara, eu vou fazer um vídeo completo mostrando ele todo lavado, tudo bonitinho, como que ele ficou. Se liga, ó. Ficou legal, né? Eita, ó, o scanner do Boy tá ali, tá mexendo já no meu carro. Cara, tirou aqui pra voar o sensor. Eu botei uma GoPro aqui pra gravar com vocês. Olha que legal, cara. Olha como que ficou. Ele já foi higienizado, mas depois eu vou lavar completamente ele. O que eu gosto desse carro aqui, cara, ele parece um aquário. Olha isso. Ele é tudo aberto, cara. Quer ver, ó? Vamos lá. Não sei, cara. Eu tô sinceramente achando que eu não vou vender esse carro, tá? Não sei se eu vou querer vender esse carro, porque eu acho que eu vou curtir ele um pouquinho ainda. Vamos ver como que vai ser, cara. A chave dele tá aqui. Aqui, a chave dele, ó. A chavinha dele é legal, né? Multimídia. Quem lembra, cara? A Multimídia custava 4 mil reais, cara. Ele veio sem essa Multimídia. Acho que na época eu paguei 200, 300 reais. A história tá toda aqui no canal. Depois eu vou fazer um vídeo completo dele. Mas tá legal, né? Isso aqui eu tirei, né? Porque a gente tava fazendo toda a revisão nele pra deixar ele assim zeradaço, cara. E vamos dar um rolezinho. Se liga no motor dele, cara. Olha, ó. Olha. Ele tá com escape, tá vendo? Ele tá com escape, esse carro aqui. Vamos pedir pro boy dar uma volta com vocês pra dar uma real nesse carro aqui. Vai, boy. Olha esse carro aí. Vamos ver. Galerinha, primeiro rolê com esse Mini Cooper, hein? O boy tá junto com ele que tá afinando. Esse barulho aí, cara. Nossa, ele viu esse estampamento. Que gostoso. Você não ia tirar a válvula de alívio, né? Tirei, mas tá espirrando mesmo assim. Tá espirrando ainda, né? Até que fica gostosinho, né? Ó, a verdade é o seguinte. Boy, dá a real desse carro. Esse carro tava na mão de moleque. Na mão de moleque. O carro foi muito fuçado. Esse carro tava fuçado, cara. E aí foi? Muito fuçado. Muito trabalho pra levantar ele de novo. Porque assim, o moleque não deu... O dono do carro não deu manutenção do carro. Certeza. Só o dono do carro. Então tem essa. Só o destruidor. E aí pra você levantar aquele carro, é trabalho e paciência, né? Cara, a gente pegou... Eu peguei esse carro no leilão. É, legal. Então, esse carro, tem que ficar ligado. Carro esportivo. Cara, 90% tá em mão de cara que vai socar o pé. Vai socar o pé. Vai usar até o talo e vai sair fora, entendeu? É a mesma coisa que a gente vê os carros no leilão de cavalo. Os caras fazem drift, bate e vai parar no leilão, mano. A mesma coisa é esse aqui. Qual que foi o maior pior desse carro aqui, mãe? Meu, acertar ele pra voltar ao funcionário. Porque ele não enchia, ele não vinha. Dava o que eu achava que o sapatilhado ele cortava. Ele tava cortando? Tá bom. Então, essa vinda pro boy aqui agora é o seguinte. Ele não tá 100% ainda, né? Não. Ele não tá 100%. A gente tá tentando afinar ele, né? Tem que deixar ele... Não cortou a fumaça. Você tá mandando, lembra da fumaceira? Ah, tinha a fumaceira, né? Tinha. Olha o gostoso agora. Agora vai, né? O que é legal é que você vê que ele é um aquário, né, mano? É. Muita gente que ia pisar, você se lascar. Não, mulher vai e fecha a gente. Não, e agora tem trânsito. Não, tem esse aí, esse dente, essa hora. E que é queimou o módulo? É o módulo, não tá funcionando a seta. É o módulo que vem aqui. A gente vai acertar esse módulo agora. Tem um barulhinho aqui na almocinética. Gente, vou trocar uma cinética. Tá tudo documentado, tá no meu nome já, galera, e tudo mais, cara. Ele é um carro legal, né, boy? É gostoso, né, meu? Olha, tá vendo? Meu, que saco de trânsito. Tem o teu parte de que? Injeção, boy? É, você tem injeção. Tem uma coisinha pouco pra acertar agora. Que antes você não tinha. Você comprou as bobinas, né? Você não trouxe, que tá tudo fodido as bobinas. Trocou uma tampa também de... Trocou uma tampa de válvula. Sensões de pressão de óleo. É mais. A gente trocou óleo e filtro, né? Reparo dos bicos. Ficou feito bastante coisinha, meu. Bastante coisa, né? E você viu, então, uma dica é... Se for comprar um carro desse no leilão, que ele é o quê? 2011, se não me engano? Ele é 2011. Cara, paga lá embaixo. Porque se você pagar alto, esses BOzinhos, né, boy? É, vai aparecer, meu. Cara. É um carro turbo, então, quem tem um carro turbo, se comer tão direto, não vai andar que nem uma senhorinha. Se for, é mais o chão, pede. Você acha que tem um carro turbo, você vai andar de boa? Você não vai andar de boa. Ainda mais um carro desse, você não vai andar de boa, tá? Com certeza não. Por isso que é importante pagar lá embaixo, agora. Por exemplo, você tem bons parceiros. O boy, cara, parceiraço aqui do canal. Aí, vamos dizer, boy, vem um desavisado, comprou um carro desse, manda em qualquer oficina, o que acontece? Você gasta o carro. Gasta e outra. E você vê, ó, tem um equipamento, tem um monte de coisa. Eu vi que o carro não funcionava. Primeiro, chegou sem funcionar. Não funcionava. Tinha nem enxado o carro. Com muito custo, a gente fez o carro da partida. Funcionava, não subia o óleo. Bomba de óleo entupida. Você vê, a gente tirou o kart, limpamos, tirou um monte de pedaço, tá pra levar a furada. Aí, foi resolvendo o carro aos poucos. Não tá 100%, né, mas... É. Mas isso aqui, tipo, perto do que o carro tava, já tá resolvido o quê? 90% já? 90% já tá resolvido o carro. Porque é o seguinte, por mais que eu vou usar o carro, ou vou vender o carro, eu não sei o que eu vou fazer entre esse carro ainda, gente. Tem que deixar ele... O que é melhor ainda, olha o quê? É a fumaceira quando tá vindo mais atrás, né? Porque se eu acelerava, o pessoal da Raposa vinha investigando. Parecia o carro da espadrilha da fumaça ali atrás, né, mano? Caraca, mano. O carro, falta pouca coisa que eu me acertei agora, mas o carro tá delícia, mano. Tá, né, cara? O carro é legal, cara, entendeu? Só que, tipo, você chama, às vezes, ele... Ele quer ir, mas alguma coisinha ele tá segurando ele. Ele tá dando a maneira de fazer um cilindro ainda, uma curva coisa. Galera, passando a real pra vocês, tá? Poderiam falar, eu não vou falar nada, não sei o que. O carro, ele tá pronto. Só que agora tem que dar aquela última afinadinha. Porque não adianta, tá? Vou vender o carro. Eu não vou vender o carro zoado. Meu, não é meu esse negócio, entendeu? Vou vender o carro zerado. Aí quem pegar, aí tu cho o pé, entendeu? Aí o problema é teu. Ou eu, sei lá, cara. Mas eu... Como que é, hein? Olha o quanto a gira funcionando. Ah, é? Tá tudo funcionando. Nossa, multimídia de 200 reais. Caramba, hein? Aqui é economizando uma grana, cara. Ele é pequenininho, só que ele é todo aberto, né? É carintinho mesmo. É, isso aqui é da hora. E chama atenção na rua, né? Ele chama atenção na rua, esse carro, cara. A ideia é deixar ele liso, ó. Deixar ele liso. Esse carro deve andar muito, assim. Deve ser, como tá, ó. É um canhão, cara. Ele já tá dando aquelas abridas gostosas. Se não 100% já não dá pra pegar. Não, não é o problema. Eu espirro, né? Nossa, é gostoso esse carro, cara. Então, sem abóbora de alívio. Ficotira e abóbora fora. Então, eu falei, pô, deixa o mais original possível. Eu não gosto de carro forçado. Eu não gosto, cara, entendeu? Um carro de alívio, meu. Um carro não fica legal, cara. Não é? Eu acho que também não fica, fica too much, sabe? O carro tava oscilando a marchaleta agora, a marchaleta do carro. É, tá legal. Então, tudo isso passou na real. Se você for comprar um carro dentro do leilão, saiba que você vai ter que botar nele. Porque, mano, é difícil pegar um carro desse aqui e não pegar limão de barato, sabe? Não, esse carro aqui, meu, é difícil você pegar um carro... É, devia você comprar um carro desse aqui, já com a viseuzinha, é tudo legal, em dia. Ah, não faz. E o problema desse carro aqui é o quê? É, é o... É o... O fedador de válvula, tá pau? Cada 40, 50, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000... Dá problema nesse carro? É, não tem problema de nada. Legal, né, cara? É, o carro de corpo, ele vai gostar. Vamos ver aqui, ó. Eita, noizinho. Vai matar a gente, caramba, mano. Bom, o freio tem... Tá a porra, mano. Caramba. Aff, bichinho anda, hein? Nossa. Cara, ele anda demais esse carro, boy. Não tá 100% ainda. E não tá 100%. É o seguinte, cara. A gente faz negócio com o carro, óbvio, né? Mas nem tudo é ganhar grana, tudo mais, cara. E eu tô achando que eu não vou vender esse carro, boy. É gostoso você vender esse carro. Tipo, se eu vender, eu vou vender ele pra frente, eu acho. Eu tenho um quê, ó. Eu tenho um carro que é meu, Rob. Eu gosto de carro, eu tenho que me acelerar do que eu não vendo. Ah, mas usou, né? Mas usou, não vendo. Já me ofereceram dinheiro, mas é aquilo. É um carro que eu curti. É. Pouco que as pessoas curtem. Agora, no carrinho desse aqui, você dá um rolozinho de final de semana. Tem o carro, pode dar aquela destiningada. É, né? Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou ficar esse carro um tempinho, e depois eu boto no Leão pra vender, né? É. Quem comprar, vai comprar pelo mesmo preço que eu paguei, e vai estar arrumadinho, tá bonitinho. E eu curti, fiz vídeo pra vocês. Eu acho que vai ser assim pra vocês. Olha, tem uma delegacia aqui, o boy passa acelerando ainda. Dá tchau ainda pros caras, né? Aí você viu, né? Em vista do que o carro tava, o carro já veio e deu uma puta devolução. Não, o carro não tava nada, né? Pra começar, o carro já não tava absolutamente nada. Ah, tem que ficar legalzinho esse barulhinho, né? Ficou. Ficou da hora. Meu, pouquinha coisa pra acertar o carro, mano. Ei, coloca nos comentários, esse carro é legal, hein, boy? Da hora. As calotinhas tá tudo ali dentro, né? Então pouca coisa, né? Tá pouca coisa. Mas já tá rodando. Esse aqui, onde tá esse negócio aqui? Tá lá na frente? Boy, venda ou não venda esse carro? Peri um tempo com ele. Primeiro, divertido e depois vendi. É, né? Galera, porque isso aqui, tipo, vender ou não vender não vai ter diferença. Mas eu acho que vou me divertir. Boy, valeu. Falei, Eduardo. Quando você me entrega esse carro, boy? Falei, Eduardo. Você viu que agora já tá recaminhado. Galerinha, é o seguinte, ó. Valeu, boy. Olha, tá bonitinho o carro, né, cara? É o seguinte, gente, eu queria mostrar pra vocês como que tá esse rolêzinho com o Mini Cooper, viu só? Vai comprar um carro turbo no leilão? Cara, não é sorte. Eu tenho bons parceiros, então a gente resolve isso aqui fácil. Eu trouxe pro boy mais uma vez pra ele afinar o carro. Aí eu vou decidir, vendo ou não vendo esse carro? Fala pra mim nos comentários aí. Você quer que eu fique com esse carro ou você quer que eu venda esse carro, cara? O que você acha? Esse Mini Cooper aqui, exatamente esse modelo. O Clubman 1.6 turbo. Sempre foi um carro que eu sempre quis ter, cara. Meu, sempre quis ter esse carrinho aqui. Ele não é caro, ele é barato, é um carrinho legal. E dá pra se divertir. Coloca nos comentários aí qual a sua opinião em relação a esse Mini Cooper. Curtiu, cara? Se você curtiu, deixa um like, se inscreve nesse canal. Tamo junto. Tchau.